Meu mano coromado, eu mando pra você agora de madrugada. Vamo jogar um Free Fire... Tá ligado, meu parceiro, velho? Peraí, peraí, eu vou fazer de novo. Eu sou muito ruim de rir. Eu vou começar de novo, Jemim. Meu nome é Leonardo, eu tô aqui para você. Eu vou te humilhar no Free Fire, venho proceder. Tá ligado, meu parceiro, eu vou mandando improvisado. Se seu nome é Léo, o meu é Coronado. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Free Fire aqui no meu canal. Mano, eu tava lá embaixo agora na sala da Zom. Quem me conhece sabe que a gente tem um lounge aqui embaixo. Eu e o Coronado tava lá de boa. E, velho, a gente acabou de ver o vídeo do Renato. Todo mundo pediu pra mim voltar a jogar Free Fire, mano. Sim, mano, é que eu sei o cara do Free Fire, né? É, mano. Na moral mesmo, rapaziada. É, rapaziada, tô voltando pro Free Fire. E, mano, vocês pediram demais, mano, pra eu e o Renato jogar junto. Só que, velho, olha só que horas são. Eu juro, mano, agora são meia-noite e 49. Essa foto aqui não é minha namorada, tá, gente? É minha mãe. Todo mundo fala que é minha namorada. Eu queria ter uma. Vai ter minha mãe, então é isso que importa. Mas é real. Queria ter mesmo uma namoradinha. Onde eu vou ter? Eu vou ter esse ano. Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Só uma cara, eu acho que você tem que namorar, mano. Acho que você não pode ser feliz pra sempre, não. Ah, sai, foda. Mas é o seguinte, rapaziada. Como que foi o começo desse enredo? Só pra me explicar pra vocês, porque a gente tá retornando aqui agora. É o seguinte, mano. A gente tava lá embaixo, tava conversando com o Coronado, mano. Eu queria jogar um Free Fire. Quando ela falou assim, vamos jogar? Eu falei, vamos. Só que, mano, como que eu começo a jogar Free Fire sem gravar pra vocês, mano? Eu juro. Eu catei, falei, vou colocar a minha câmera aqui. Vou colocar a mirada pra minha cara. E o que rolar nesse vídeo, rapaziada? Rolou, tá ligado? A gente só veio pro quarto porque o Wi-Fi é bem aqui do lado, ó. Tá vendo? Bem ali, bem no cantinho. Mano, aqui o Wi-Fi não trava, irmão. Vai jogar sem delay. O bagulho vai fumegar demais. Então, mano, vamos partir jogar. É só tiro de famas. Mano, você vai ver, rapaziada. Eu sou o melhor jogador de Free Fire nessa casa. E, mano, depois que eu jogar esse jogo, eu vou fazer uma trollagem com o Renato jogando Free Fire. Cada kill valendo uma prenda. Tipo, se ele matar, tá ligado? Cada vez que ele matar um cara, eu vou desafiar ele, tá ligado? Quando ele matar um cara, ele vai falar, vamos fazer um desafio. E cada vez que eu matar um cara, eu vou falar pra ele pagar outro desafio. Mano, esse vídeo vai ser nervoso. Vai ser pra um próximo vídeo porque, como eu mostrei pra vocês, agora são quase uma hora da manhã e ele tá dormindo. Mano, então agora chegou a hora. Eu juro, eu tava de bobeira, de bobeira. De de bobeira. De 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 bobeira. De 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 bobeira. Mano, na moral, eu tava de boa lá embaixo. Deu uma vontade de jogar Free Fire. Só que, velho, eu não vou jogar Free Fire sem gravar pra vocês. Porque senão eu já viro Dima, já viro Diamante. E na hora que eu começar a jogar, vocês vão falar, nossa, Léo, como você tava jogando sem gravar pra gente? Então, mano, como eu sou um cara muito bom, vamos começar uma partida. Ó, eu juro pra vocês. Vou ter que... Eu acho que atualizar o meu Free Fire, mano. Vou mostrar aqui, ó. Quer ver? Quer ver, quer ver, quer ver? Mano, entrei agora no Free Fire. Tomara que esteja pegando pra vocês. Deixa eu ver aí. Mano, tá entrando. Olha aqui, eu acho que vai ter que atualizar, mano. Faz tanto tempo que eu não entro. Eu vou comprar Dima. Olha o que eu tenho. Mano, tenho Jift Card pra dar pra você. Ih, tem dois abertos. Ih, meu Deus, caiu tudo. Você tem? Jift Card. Jift Card. Não é Jift Card 4? Deu erro, mano. Deu erro, peraí. Ixi, vou ter que ligar. Ixi, eu vou ter que logar aqui. Tá tudo... Mano, faz muito tempo que eu não logo. Eu vou logar aqui com o meu Facebook e já aborto. Vou ter que cair, mano, porque hackearam o meu Facebook. Não, é verdade. Rapaziada, eu acho que não vou conseguir entrar no Facebook, mano, porque recentemente eu perdi o meu Facebook e foi hackeado. Eu perdi mesmo. Olha, eu tô até tremendo de lembrar. Faz tanto tempo que eu não jogo, é hackear o meu Facebook, mano. Não sei por que os caras ficam hackeando. Aí eu vou ter que fazer uma login na Apple Store, porque é outra... Ó, deu erro, ó. Vou ter que fazer um login aqui na Apple. Aí eu acho que eu vou começar do zero, mano. Será? Sabe qual que é o bom de começar do zero? E eu tinha Dima, mano. Hein? Hã? É que só vai ter boot aí, né? Vai matar todo mundo. Não, não. Eu quero jogar ranqueado. Ô, louco, eu sou... Ô, eu tinha um monte de Dima, mano. Eu tinha muito, muito, muito skin. Eu tinha skin pra arma, eu tinha... Mano, minha tiazinha era nervosa. 2008, né? Nós estamos indo em 2021? É, mano. Ó, eu tô tentando reconhecer minha face. Reconheço minha face, meu Deus do céu. Por que não tá dando certo minha cara? Minha cara é minha cara. Como é que não pode? Minha cara tá aqui, filho. Vamos? Vai, 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 vai. Ah, foi. Nossa, meu cabelo muda tanto assim. Tô com o cabelo grande. Tô com o cabelo tão grande assim. Misericórdia. Agora deu certo. Então, ó, vamos ver se eu vou conseguir minha conta de volta. Ou se não, eu vou começar tudo do zero. Mano, não faço ideia, rapaziada. Como eu não tô gravando a tela aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ah, perdi minha conta, mano. Não acredito. Não acredito que eu perdi o meu Dima. Eu tinha muito Dima. Não acredito. Mano, eu não acredito, viado. Fiquei chateada agora. Nossa, viado, eu até vou ter vontade de chorar, mano. Nossa, mas você tinha tão Dima assim. Eu não tinha muito Dima, eu acho que eu tinha uns 100 Dima. É bastante já. Mas eu tinha muito skin, mano. Eu já gastei... Rapaziada, eu vou gravar esse vídeo de novo. Vocês vão ver. Eu já roubei o cartão do Renato pra colocar Dima no meu Free Fire, mano. É? Ideia. Mano, antes eu, o Renato, jogava muito Free Fire, mano. Muito, muito. E agora a gente vai voltar com tudo, tá ligado? Ah, mano, olha aqui. Mano, então é o seguinte. Tô aqui no meu Free Fire. Não sei nem fazer isso, peraí. Novo jogo de tiro, intermediário. Nem sei, mano. Veterano. Mano, vou colocar veterano. Sei lá. Porque eu já sou velho, né? Então... Vamos ver, vamos ver. Ué, já comecei no jogo? Ah, não, Coronado. Eu vou ter que passar... Mano, olha meu carinha, mano. Ah, não, mano. Eu tinha tudo os caras bons, mano. Eu tinha uma mulherzinha que corria mó rápido. Tipo, 5%, tá ligado? 10%. Mas que muda a velocidade? Não, é que quanto mais você joga, mais você ganha uns negocinho pra você upar o carinha que você joga, tá ligado? Tipo o Alok. O Alok, ele tem o bagulhinho redondo de cura. Se você vai upando ele, dura mais, dá mais vida, dá tipo 5%. Eu tinha uma mulherzinha que corria muito. Eu esqueci o nome dela. Eu acho que ela chamava... Ah, esqueci. Ah, vou ter que jogar uma par... Eu perdi minha conta, rapaziada. Eu perdi, mano. Ah, vou... Nossa, mano. Desanimei. Tá sentindo a energia? O batalho... Mano, nem tá com som. Deixa eu abaixar aqui. Eu não sei se o som vai pegar daí ou vai pegar daqui, meu Deus do céu. Vou abaixar um pouco pra não ficar ruim. Ah, não acredito, mano. Eu perdi minha conta, mano. Porque o hacker... Mano, ó, o hacker, ele não hackeou o meu Facebook. Meu Facebook tem um monte de foto antiga que eu não ligo. Agora, hackear meu Free Fire. Hackearam meu Free Fire, mano. O cara pode logar na conta do meu Facebook. O cara pode logar na conta do meu Facebook e jogar na minha conta que tem um monte de Dima. Mano, fui hackeado, mano. Foi hackeado. Nossa, mano. Me hackearam, rapaz... Mano do céu, eu não acredito, mano. Eu tô até vermelho agora de nervoso. Tô até tremendo, mano. Me hackearam, rapaziada do céu. Nossa, você tá puro, mano. Nossa, mano, minha... Eu gastei muito dinheiro, mano. Eu tinha, eu acho que uns mil reais. Gastei, mano. Olha. Mano, eu não posso pegar isso aqui que eu tenho que pegar colete. Olha. Ah, tá aqui esse negócio de pegar as munições tudo aqui, ó. Não quero pegar assim. Desconfigurou tudo o meu Free Fire, mano. Olha, mano. Só tem boot aqui. Só deve ter boot. Vamos matar. Todo mundo ganha primeiro isso aqui. Alguém tá comigo? Alguém tá comigo? Vou subir capa, vou subir capa. Ah, boot. Boot, boot. Isso. Ah, mano. Tô indignado, mano. Tô indignado. Nossa, eu tinha... Eu tinha aqueles negócios... Minha calma. Sabe o que eu tinha? Eu tinha o negócio que quando eu matava o cara, ficava um baú no chão e você pegava umas armas mó boas. Eu esqueci o nome, mas eu tinha. Nossa. Caramba, mano. Não acredito que me hackearam, mano. Hackearam, mano. Eu tava tão feliz pra jogar Free Fire, mano. Vou pegar um colete de mais quatro aqui. Baixar isso, voltar. Baixar e voltar. Porque eu sou jogador de Free Fire. Era pra play. Antes de ter o Nobru. Antes de ter os caras tudo aí que joga bem, né. Eu era bom também. Só que aí eu não joguei mais, né. Agora deve estar ruim. E os caras tá como? Bonzão. Por que você tá jogando sem eu? Não entendi. Por que o jogo me colocou na sala aqui sozinha? Tô aqui agora. Tem que jogar assim a desgrama inteira. Ai, ai. Levei tiro. Isso aí é um tutorial pra você aprender a jogar antes de jogar comigo. Ah, sai fora. Vou subir capa aqui, ó. Toma, matei. Dois. Mano, é muito noob esses caras. Ah, ó, tá ali, ó. Ó, tá ali. Vi. Não é não? Não é não. Ah, mano. Eu juro. Eu tô irritado, mano. Eu vou acabar essa partida logo. Pra mim jogar... Eu não quero jogar com esses caras, mano. Isso aqui é só pra aprender a jogar, eu acho. Olha aí, o cara tava com... Qual que é melhor? Gente, deixa nos comentários aí. A K47 ou... M4A1? Deixa nos comentários aí. Eu acho que a K47 tira mais dano. Vê se é verdade. E... A M4A1 é melhor de tiro de longe, porque ela não tem tanto recuo. Vê se é verdade isso aí também. Ah, mano, eu não tô nem acreditando, mano. Eu juro. Não tô acreditando. Te juro, mano. Que tanto. Mano, você não tá entendendo, gente. Eu tinha tanto Dima, mano. Olha, eu vou ficar aqui. Olha, deve ter só boot. Eu vou ficar aqui no meio. Ninguém vai matar eu. Olha, olha. Eu tô escolhendo a roupa da minha mulherzinha. É, eu tinha tanta roupa. Todinhas eu tinha. Olha, esse codiguinho é de Free Fire. Eu vou raspar ele pra vocês no final do jogo, tá? É cinquentão. Tem um cara aqui comigo. Tem um cara aqui comigo. Mano, se eu morrer pra um boot, eu juro que eu não jogo mais isso aqui. Ai, 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 eu vou morrer. Filha da mãe. Cadê o cara, mano? É muito ruim jogar sem fone. Olha o cara aqui, o cara aqui. Vou matar, vou matar, vou matar. Eu vou matar, eu vou matar. Eu vou matar, eu vou matar. Eu vou matar, eu vou matar. Ui! Matei! Ui! Eu vou matar. Sai fora. Eu vou matar, eu vou matar. Ui! Ui! Ah, mano. Não tem como morrer pra esses caras, mano. Esses caras são muito ruins. Eu não sou tão bom, né? Ai, 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 ai. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu não tô vendo. Onde tá vindo o tiro? Corre! Ai, eu deixei minha AK-47 lá. Nossa, esse negócio de trocar arma automática é muito ruim, mano. Nossa, eu tô tremendo. Eu vou matar aquele cara. Ui! Ui! Se cura logo, mano. Eu não sei trocar de roupa. Vem cá que eu vou te pegar com essa arma aqui, mesmo. Nossa, arranca seis, mano. Na cabeça! Mata! Vou matar esse cara. Eu vou matar... Eu vou matar o Ui. Você tinha gatinho? Tinha! Tinha cachorro, tinha galilicóptero, tinha papagaio. Mano, eu tinha um cachorro que virava robô, mano. Nossa, aquele cachorro é mó humano. Nossa, eu tinha aquele cachorro, mano. Olha que desgrama. Eu fico trocando de arma. Nossa, eu tô muito lerdo, mano. Hackearam a minha conta no Free Fire, mano. Não, eu tô... Desacreditado. Des... O quê? Que susto, então. Vai cagar? Mano, eu tô desacreditado, mano. Desacreditado mesmo. Hackearam... Tipo, hackearam o meu Facebook, tá ligado? Aí eu não liguei muito. Aí agora que eu liguei, porque hackearam junto com a minha conta do Free Fire. Eu vou recuperar meu Facebook, mano. Eu vou voltar com a minha conta... Vou parar aqui um pouquinho pra conversar com vocês. Quando eu ouvir um passo, eu volto. É o seguinte. Eu tenho meu Facebook. Hackearam meu Facebook. E, graças a Deus, não é vinculado com o YouTube. Não é vinculado, tipo, com o meu Instagram. Nada. Meu Facebook é antigo. E, tipo, hackearam ele. E foi embora, tá ligado? Aí como é... Opa, tô ouvindo o passo. Aí. Matei. Matei, matei. Aí, tipo assim, como... Nossa, mano. Aí como eu não ligava muito pro Facebook... Eu nem liguei na hora, tá ligado? Mas na hora que você cria o seu... A conta no Free Fire... Você... Toda vez que a pessoa entra no Free Fire, eu acho que automaticamente ia alugar com o Facebook. Não é? Nossa, tô sem bala pra essa arma. Aí o meu era alugado com o Facebook. Agora eu não tenho mais Facebook e aí eu perdi minha conta. Olha aí. Nossa, isso aqui é bom, hein? Eu preciso de bala, mano. Tem uma sete bela aqui. Você quer? Eu peguei uma fama, mano. Uma partida inteira real. Eu achei que era só um tutorial. Não, é uma partida inteira. Vou matar todo mundo. Já matei cinco. Aí eu vou morrer. Uma vez... Tipo assim, foi a primeira partida também, tá ligado? Eu tinha acabado de fazer a conta. Eu matei vinte e cinco, mano. Metade do jogo sozinho. Joguei muito bem. Ninguém perguntou. Nossa, não tá bom. É brincadeira, cola aqui. É porque você tá falando como se eu estivesse matando ninguém. Eu tô conversando, mano. Eu juro, eu tô indignado. Indignado. Eu... Mano, hackear o meu Facebook. O Facebook eu nem liguei, mano. Hackear o meu Free Fire, mano. Cara, não é sacanagem. Eu nem gosto dessa arma. Eu quero um MP40, mano. Eu sei jogar de MP40. Ah, mas ela é mais pra perto, né? É, então. Eu gosto de ficar com uma... Uma de longe ou mais de perto? Isso. E qual que é a de longe que você gosta? Famas. Famas? Eu também. Dá três tirinhos, né? Isso. É, faz barulhinho mesmo, quase. Matei! Matei meu... Fez chique, chique. Aquela dele. O que eu achei? Achou. A fama. Nossa. Nossa, mas não tem bala, mano. Fama ruim. Ah, véi. Tô indignado, mano. Hackearam eu. Me hackearam, rapaziada. Nossa, mano. Ai, peguei uma balinha. Eu não gosto muito desse negócio que pega automático. Eu gosto de eu que perco pra pegar. Aí eu aperto, eu troco de arma. Vocês já fizeram isso? Eu pego umas balas que você nem vai usar, né? Uns bagulho que você nem vai usar. Então, vamos ver aqui na mochila. Eu não uso isso, não uso isso. Isso aqui é isso. Eu não uso isso. Eu não uso isso. Eu não uso isso. Eu não uso isso. Eu também não uso isso. Nossa, tira a arma também. Joga só de tag de beisebol. Ô, você é manca... Ô, o que que é esse negócio roxinho que na minha época eu não tinha? Ah, tô atirando aqui. Deixa eu ver. Eu pixo o muro? Aí você solta uma bomba. O que que eu fiz? Já morre, meu. O que que eu fiz? É um alvo? Ah, mentira que ele põe um alvo na parede. Aí, aí, me acertaram. Aonde me acertaram? Nossa, eu devia um tiro. Tô me curando, tô me curando. Ai, vem agora que eu me curei. Colô, mandei. Olha lá, olha lá. Toma. Ô, caramba. Bugou. Ah, eu deitei. Cuai. Cuai. Eu vou atirar. Eu deitei, velho. Me buguei. Já fizeram isso, já? Ô, no meu... Quando eu jogava, eu aumentei a mira. Aumentei onde atira. Deixei tudo posicionado onde meu dedo vai. Ó, o botãozinho. É, que tava... Ai, 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 vai acertar eu. Você não tem a chance de ser um gato? Eu sou um gato. Ui. Eu vou pular e eu vou matar. Ui. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Matei, matei, matei. Ah, mano, é muito boot, mano. Eu não... Esses caras aqui é muito ruim. Já fez aquele bug do Factora, cê lembra? É, pular em cima. Ô, gravei um vídeo. Pular em cima. Eu gravei um vídeo. Eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Eu juro. Eu nem vou falar pro editor colocar que eu ponho aqui pra vocês já ver na hora. Tempo real. Aqui, ó. Só deixa eu me esconder aqui. Quer ver? Não posso morrer. Quer ver? Youtube... Do nada. Fica vendo, fica vendo. No meio do jogo, no meio da partida. Ah, é só boot. Tem que esperar o tempo passar. Fechar a save. Ó, quer ver? Vou colocar aqui, ó. É... Leodahunt. Leodahunt. Fire. Ó, quer ver? Ó. Coloquei. Leodahunt Free Fire. Olha de... Olha quanto tempo eu jogava Free Fire, ó. Joguei três meses atrás. Quando eu jogava com o Renato. Um... Ai, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, não. É aqui. Ó, quer ver, ó. Joguei com o Renato há um ano atrás. Mano, esse vídeo tem 4 milhões e 700, viado. Nossa, velho. Eu jogava muito bem. Aqui, ó. Um ano atrás. Olha a minha skin que eu tinha. Olha aqui a skin que eu tinha. Olha aqui, mano. Olha aqui. Eu tinha essa mulher, mano. Era bom. Ai, peraí, peraí. Ah, vou entrar. Vou entrar no passinho. Tava ouvindo passos. Peraí, eu já vou mostrar onde que eu buguei. Não vai achar que você não vai ouvir seus passos. Eu tinha esquecido. Quer ver, quer ver? Mano, eu jogava Free Fire há muito tempo atrás. Um ano, mano. Eu jogava na outra casa. Cadê o desgramado que fez eu parar de procurar o vídeo? Ó, vou ficar parado. Deixa eu achar aqui. Aqui, mano. É esse vídeo aqui, rapaziada. Fiquei escondido a partida toda no Free Fire. Ninguém me achou. Mano, olha o bugão que eu fiquei... Mano, eu fiquei lá em cima da Factory. Lá em cima e os carinhas ficam tudo lá embaixo, ó. Esse vídeo aqui eu gravei há um ano atrás. Tem um milhão e um e cem. Olha só. Eu era muito bom no Free Fire. Eu tinha todos os buguinhos no começo do jogo. Olha aqui, mano. Olha aqui quando eu comprei. Mano, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, mano. Eu comprei essa mulher aqui, ó. Mano do céu. Olha que eu tinha isso. Eu tinha essa arma. Eu tinha mano de coisa. Eu comprei um monte de coisa aqui, ó. Comprei o Pagelite no Free Fire e fui enganado. Foi tapirar. Tapirar, o que aconteceu aqui? Ah, não lembro mais. Lembro que eu fui tapeado agora, que eu perdi tudo na minha conta. Mas essa partida que você ficou a partida inteira em cima do Factory, não tinha safe no jogo, não? Então, olha o que eu fiz. Não diz o que fechou no Factory na cagada. Não fechou. Olha o que eu fiz. Ai, meu Deus. Olha o que eu fiz. Quando eu fiquei lá em cima da Factory, eu matei um cara lá de cima. Aí eu pulei e fiquei com pouca vida. Ai, malzão não vai fechar. Aí eu matei um cara. Aí eu pulei e ele tinha kit. Aí eu sobrevivi. Olha aí. Ou eu era tão bom. Olha, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali. Filho lá da... Mãe, eu vou morrer. Ah, se eu morrer para um boot? Ah, não, não, não. Pode parar. Vamos lá. Não, pode parar. Não. Ele está vindo por trás. Eu estou escutando. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Você vai matar um... Panelinha. Panelinha. Ô, panelinha do só... Saca. Pila da mãe de uma panela. Matei na cabeça. Eu vou matar ele. Eu vou matar. Ui, ui. Atravessou a panela. Ai. Ah, mano. Eu estou jogando só com boot, velho. Esse... Mano, é boot. Um cara não ia morrer desse jeito, assim. Nossa, quando eu jogava era difícil, mano. Eu jogava até de madrugada. Nossa, eu fui hackeado, mano. Nossa, eu tinha... Olha ali minha skin, mano. Eu tinha uma skin nervosa. Eu tinha essa aqui também. Olha a outra skin que eu tinha. Eu tinha... Mano, nossa. Não acredito, mano. Quantos caras tem? Tem 19 vivos ainda, mas tem 9. Ainda? Olha, tem um cara ali, ó. Nossa, tem um anão. Tem um anão. Tem um anão? Tem um anão ali? Ah, mano. O cara sumiu. Olha, tem outro cara aqui, mano. Ah, não. Olha, tem outro cara aqui, mano. Ah, não. Olha, tem outro cara ali. Nossa, outro anão de cara. Uau. Vou matar esse aqui, ó. Ah, para o meu kill. Cadei. Nossa, com um tiro só nem tinha bala. Com um tiro? Você descarregou o pente no cara ali. Não, era o outro. Ah, acabou que a bala. E agora? Mata no basquete, no bastão. Mano, eu vou... Cara, tomara que aqui tem... Nossa, o tanto que eu peguei. Vou pegar todas essas balas aqui. Essa aqui também. Só tem 60, mano. Quantos caras aqui passaram para cá? Olha o cara ali. Saiu o capo. Matei um. Na esquerda, na esquerda tem outro. É, mas tem que carregar. Nossa, a gente... Nossa, o tipo de fumaça? Cadê o desgramadinho? Coi lá, é... Tão perto, mas tão longe. Não tem mais bala. Tenho 21 só. Se você acertar na pinha, acho que um duro você... Calma, ué. Ué! Você morreu como? Mentira. O... Quê? Mentira. Não. O... Quê? Replay, replay. Não tem replay. O que aconteceu? O cara nem estava ali. O boot de hack, que? Ah, não, mano. Não. Eu não morri para um boot de hack. Eu fui hackeado e o boot está de hack. Não, mentira, mano. Eu não vi. Olha, bom replay. Mano, tem sim, mano. O parado caiu duro. Mano, com um tiro. Não é possível, mano. Não, não, mano. Mas pelo menos, será que eu vou conseguir jogar agora normal? Nossa, eu fiquei no 5 ainda, mano. Olha, eu tenho que colocar o nome agora. Me adiciona lá, rapaziada. Eu vou ser o Leo. Será que tem Leo da Hort já? Deve ter o C. A outra conta, como que era? A outra conta, nem lembro o nome. Mas não era o Leo da Hort, era uma conta do Facebook. Não pode. Já criaram eu? Eu sou eu. Quem criou eu? Ai, olha lá. Eu, Leo. Da Hort. Me hackearam. Não quero esse nome nada a ver. Cheio de letra. Põe. Leo da. Leo não vai dar nada. O que é que Leo? Não sei. Mano, eu vou colocar tracinho. Leo. Leo. Tracinho. Da. Tracinho. Vamos lá. Hornet. Vai ser meia hora pra eu te adicionar. Só de... E não cabe todas as letras, velho. Aí também? Só tem tracinho? Caralho, mano. E agora? Põe em Catiupira. Ah, eu não gosto de Catiupira no jogo. Eu quero ser quem eu sou. Então põe em... Eu vou colocar só o último tracinho. Leo da. Hornet. Hornet. E tracinho de novo. Não cabe o tracinho no lugar nenhum. Agora foi. Deu certo o tracinho. Leo da Hornet adicioneu lá pra jogar junto, rapaziada. Que não vai jogar de montão. Agora eu sou esse outro tiozinho. E eu ganhei uma Hornet pro 3G. Uma skin. Olha que legal. Eu tinha essa skin já de grátis. Equipar rápido. Ah, mano. Eu vou te dar o C. Adiciona aí, ô. Adiciona aí, ô. Rapaziada. Mano. Fui hackeado. Vou tentar recuperar minha conta do Facebook só pra me voltar com a minha conta antiga do Free Fire. Vocês vão ver. Mano. O cara que me hackeou. Misericórdia, mano do céu. Olha, mano. Tem tanto vídeo que eu gravava aqui, rapaziada. Nossa. Feio do céu. Muito bom, mano. Muito bom. Olha, nessa época o Renan nem jogava, ó. Olha aqui. Ó. O Renan, ele gostava de jogar... É... Esse jogo aqui, como chama? Pob-G. Pob-G. E aí eu obriguei ele a jogar Free Fire. Ele odiou. E hoje ele tá gravando Free Fire. É graf... É, 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 graf... Vão jogar? Você é nível zero, viado. Mentira? E deck? Ah, só nível zero, mano. Vou aceitar você. Tem um amigo. Fala uma letra, Léo. Que letra? Fala uma letra. É, Léo. Não, letra zero. Ah, isso aí fora. Deixa eu tentar colocar ranqueado. Você quer ranqueado? É, joga ranqueado. Aí, ó. Pronto. Vamos jogar. Vamos... Massacar eles, rapaziada. Mano, a primeira partida foi com boot, agora vamos jogar aqui na... Ih, só não pode jogar ranqueado. Você é nível zero. Algumas contas não cumprem os requisitos da partida. Não pode ser nível zero pra jogar ranqueado. Rapaziada, vamos fazer o seguinte? Vou abrir esse codinho pra você. O primeiro que pegar aqui, já consegue. Próximo vídeo, vou dar esse codiguinho aqui. Ah, esse codiguinho já tá aberto. Ah, tenta aí se ninguém usou. Eu tô usando aqui, vira que vai pra cá. Não tem como, você é iPhone. Você é iPhone, não tem como. É iPhone, não pega código? Não. Por quê? Porque esse aqui é só pra... Android? Android, eu acho. Bom, rapaziada, esse aqui eu vou raspar pra vocês agora. Tô decepcionado. Cinquentão, hein? Vou raspar, vou raspar, vou raspar. Ui, ui. Eu vou raspar, eu vou raspar. Ui, ui. Rapaziada, eu vou upar a minha conta até nível 5. Porque eu vou ter que ficar jogando com boot até agora. Vou passar a madrugada jogando. Se vocês quiserem que eu gravo, eu gravo, tá? Não, mas assim, no clássico não é só boot. Eu já tô no nível mais alto, né? O boot no caralho é o jogador também. Será? Lógico, puxa, louco. Tá, então... Mano, vamos jogar mais um. Vai jogar louco ou não? Vamos ver se não vai ser bom, então. Vamos, vamos. Ó, rapaziada, eu vou deixar já aqui o código pra vocês. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Pegou, 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 pegou. Codiguinho pra vocês, cinquentão. Quem for o primeiro a pegar, pode pegar. E meu editor não vai pegar, porque ele tem iPhone e nem joga Free Fire, né, James? Ele não pega meu código, não. Deixa pros inscritos. Mano, quem assistiu o vídeo até agora, conseguiu o código, mano, deixa nos comentários aí que eu tento achar você e dá um coraçãozinho. Comenta aí se você conseguiu pegar. Demorou? Mano, tá aqui, acabei de raspar, não vou usar. Acho que nem funciona pra iPhone, é só pra... Só pro Android. Quer que eu testo? Não tem como, mano. Ó, então tem dois codiguinhos aqui, eu não sei se o outro foi usado, tá? Então tenta aí. Boa sorte pra quem conseguiu pegar. E é cinquentão, mano, cinquentão. E esse daqui já foi usado, então eu vou comprar mais pra vocês no próximo jogo. Fechou? É... Vamos jogar uma esse aí, então? Chama aí o Coronado. Vou chamar. Meus amigos, já estamos aqui no avião, preparando para o pouso. Ah, mano, tô indignado, tô maquiado. Eu não sei se o som vai sair daqui pra aí ou daqui pra aqui, eu não tô perdido na gravação de tela, mas... Quer cair não? Vocês estão ouvindo, né? Onde vai cair? Vamos cair aqui, ó. Na pinta? É. No meio do fervo. Pau, pau, pau! No fluxo. No fluxo. Pou! Você tá seguindo eu ou eu tô seguindo você? Tá seguindo eu e eu tô seguindo você. Vai, dois, três, dois, um... Vou ver, vai. Ah, eu tava seguindo. Então vai, fica de boa aí e segue o mestre. Você ligou zero, fica de boa, rapaz. Eu sou o líder dessa pega. Ó, tem dois carinhas pulando ali, ó. Meu gatinho tá sem paraquedas, ele vai morrer. Você tem gato, mano, e eu também tinha. Eu tinha que ir, né? Nossa, mano, eu tinha um gato, tinha um cachorro, eu tinha um robô. Não foi lógico, pelo jeito. Vai, mano, vamos matar. Tem dois caras ali atrás, vamos pegar a arma e já era. Nossa, caí bem no muro de cara. Vai, cara, mano. Peguei até uma bala de doze pra ver se vai ajudar em alguma coisa. Boa, 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 boa. Tá dando uns lag aqui. Mentira. Minha ideia. Mentira. Acho que é o telefone. Ai, que susto, é você? Era eu? Sai fora daqui, eu sou da mesma casa que eu. Vai arranjar outra casa. Tô luteando, sai daqui. Sai fora, Gonato, seu invejoso. Eu entrei primeiro, você subiu depois. Você assustou comigo aqui já, pai. Os inscritos estavam vendo que você mentiu, filho. Os inscritos estavam vendo que eu tava lá primeiro. Mano, normalmente sempre tem cara aqui, ó. Vou matar na MP40. P90, ô, P90. P90 é mó boa também, mano. Aqui é o capacete nível 3. Boa, boa, boa. Eu tô sem colete, sem capacete. Deu tomar um tiro a sua praia, ô, amor. Isso é bom, cara. Ó, vou tirar isso aqui. Achei o maluco. Ideia quente, vem comigo. Cadê, cadê? Vai morrer, bu. Eu sou o porro, eu vou mesmo. Vai morrer, vai morrer. Vem, Salva, eu. Onde tu tá? Tô dentro dessa casinha aqui, ó. Tá, também. Não sei onde eu tô. Mas eu tô aqui. Ó o cara ali, ó o cara ali. Dois, 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 dois. Ué, o cara tem um escudo, viado. Mentira que tá... O cara passou na minha frente. Mano, eu vou morrer, coronado. Eu vou morrer, mano. Vou morrer, mano. Vou morrer, mano. Vou morrer. Não, eu vou matar eu, coronado. Eu tô sem colete, viado. Socorro. Eu morri, curro, mano. O cara é bonzão, mano. Aí, eu vou morrer também. Não, morre, mano. Eu morro, ele fez um muro. Muro, viado. Morreu. Olha, ele também colocou um tijolo de muro aqui. Ah, viado. Mas morreu muito rápido. Você morreu. Tinha que salvar o cego. Ô, esses carinha não é boot não, mano. Esse é um bolo. Ah, não quero ir clássico. Só tem boot. Aí, ó. Sou nível 3, irmão. Nível 3, sou. Do zero pro treino? É, irmão. Sou muito bom. Mas vamos jogar mais uma. Vamos jogar mais uma, rapaziada. Porque esse aqui nem valeu. Meus amigos, já estamos aqui no avião, decolando, sobrevoando o lugar que a gente vai cair. Como eu sou muito bom, eu sou o líder dessa partida. Então, você tem que seguir eu, coronado. Estou seguindo aí o meu gato. Mano do céu, velho. Que coro nós levou. Mas agora nós vamos jogar melhor. É que a gente, a primeira vez que nós jogamos, né? Ó, bem ali, ó. Bem ali embaixo. Bora, 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 bora. Não morre, não. Que eu não vou salvar agora no começo do jogo, não. Que eu estou ocupado. Tá, Luciano. Peguei uma... Ah, se bem que eu estou com uma arma boa aqui de perto. Esse negócio de ficar pegando automática é muito zoado, velho. Quero pegar o que eu quero pegar, mano. Quando eu brigando a pegar... Vou mandar junto. Ai, que susto, mano. Não, não é o seu, velho. Se aparecer um carinha lá, mata. Isso. Tem um carinha aqui, tem um carinha aqui. Mata, 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 mata. Corre atrás, corre atrás. Ele sai dentro? Não, desceu, 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 desceu. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Matei, matei. Matou, vamos analisar. Roubar o sacio. Sai fora, não tem como roubar aqui depois que eu derrubei. Não? Idiota. Sai fora, o loot é meu, eu te matei. Ah, tem uma arminha bosta aí, mas... Aqui, ó, uma luta aqui, mano. Mata, velho. Vou matar, vou matar. Deu um tiro, deu um capa nele. Ah, moleque, dá um tiro nele, deu um tiro nele. Boa, 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 boa. Eu não tirei um vagabundo. Ah, não, ele tinha uma fama, mano. Boa demais. Boa, 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 boa. Eu tava com arma boa ali. Se quiser pegar, pega. Não, eu tô com uma... Lila, eu não tô sem colete, sem nada. Eu tô desprotegido. Eu tô com colete nível 2, sabe? Corona, vai ganhar, mano. Vai ganhar. Matou, se matou. Boa, boa, boa. Nossa, agora eu falei que eu ia. Tá, pega. Aqui, eu achei um colete. Você tem colete? Tem, tem, nível 2. Boa. Você tem kit? Divida? É. Não tem. Divida, não. Você não tem nenhum? Eu tenho quatro que a gente te dá um. Nossa, por favor. Ah, tem um aqui, ó. Pega aqui. Verdade. O meu bagulho pega tudo sozinho. Agora, vamos subindo. Cadê? Cadê? Matei, matei, matei. Boa. Sou muito bom, mano. É disso que eu tô falando. 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 Jogar, jogar sim, mano. Vem aqui. Tem um fraco. Ah, meu, pega tudo sozinho. Eu tô vendo. Só que você tá no barulho da mão. Pega uma bala aí e expor. Ok, boa. Ah, socorro, né? Socorro, metralhão eu. Vou derrubar. Vou derrubar. Vou derrubar. Vou derrubar. Aqui, ó. Achei, achei. Vai, vai, vai. Matei. Boa. Boa, 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 boa. Vou finalizar ele, finalizar. Já finaliza. Boa, boa. O que veio pra mim. Já matei três. Tá, precisa de bala. É verdade, você matou três. Pegou umas balas. Tem bala aí? Senão eu dou uma C. Não, tem, tem. Peguei já. Mano, essa Scar é boa. Você gosta de jogar com ela? Ah, mano, eu tô gostando de jogar com a minha aqui. Tá, então bora. Vamos andar junto. Bora, bora. Acho que vou recarregar minha vida, peraí. Recarregar minha vida. Você vai falar o quê? Vou me curar? Nossa, vocês vão me curar. Olha aí. Tem umas vidinhas aqui. Vou recarregar minha vida. Coloca minha vida na tomada ali. Vou recarregar. Nossa, peguei uma mira. Você tem mira? Eu tenho colete. Tô usando aqui o papelzinho. Achei uma K-45. Rapaziada, mano, esse jogo tá insano. Tá da hora. Tá mais legal que aquele primeiro que a gente jogou lá. Não é só morreu. Não é só morreu? Fica de zóia aí que não vai imitar. Ô, sabe uma arma que eu sou muito bom? Ah. Se você achar, é a... Sniper. Não, a WM, isso. É Sniper ou A? Sniper, isso, isso. Mas, mano, eu sou... Ai, eu ia me tirar a sua cabeça. Quer ver? Vou matar, vou matar. Vem, vem, vem. Boa, velho. Roubei isso aqui. Roubei isso aqui o mesmo. Ah, roubou, viado. Eu tinha arrancado metade da vida dele, que você foi lá e pegou. Roubei, Messiu. Ideia. Tô nem ligando. Vai, ô. Roubei mesmo. Rateou, velho. Rateei isso aqui. Igual ratearam a minha conta. Ô, não... Qual aquele... Ah, não sei se você é bom de Sniper também, né? Sou. Isso é bom de Sniper, viagem. Mano, tá da hora. Tá da hora, tá da hora. Vou subir aqui. Vou pegar um bagulho aqui. Anda pulando pra não tomar capa, hein? Boa, 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 boa. Mano, nós estamos indo super bem. Eu matei quatro. Achei, meado, velho. Achou o quê? Um maluco. Aonde? Lá na frente. Vem, vado, meu, velho. Que nóis. Boa, 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 boa. Eu matei. Ele caiu ou ele... Ah, ele caiu. Morreu, está ali, velho. Vamos lá roubar o loot dele. Tô vendo o passo, é você? Não, tem gente atirando, você tá vendo? Não, no mapa. Tem que olhar no mapinha na esquerda ali, ó. Ah, tem gente mesmo, viado. Tá vendo? Achei. Tem mira? Tem. Eu também. Derrubei. Boa, boa. Vamos lá. Não precisa levar, não. Matei. Boa, boa, boa. Não mostra. Ele tá muito bom, mano. Ele tá bom demais, mano. Na moral mesmo. Rapaziada, eu gosto de jogar Free Fire, mano. Jogar desse jeito. Só que aí a minha tiazinha corria a maior, melhor, maior. Corria a maior. Onde é o parceiro dele? Tava sozinho? Não, ele tá com mais um. Porque ele caiu. Nossa, olha o mapa, viado. Tanto. Tá, primo. Desce aqui embaixo. Tem um carinha aqui embaixo. Tem um carinha aqui embaixo. Vou descer, vou descer. Mano, tá aqui em algum lugar, mano. Vou matar ele. Cuidado, tem muita gente aqui. Tá no meio do formigueiro. Ele vem no mapa. Rapaziada, mano. Já vai deixar o like se você gosta de vídeo Free Fire, porque o bagulho tá insano. E eu vou... Mano, voltei. Hackearam a minha conta, mas... Tá de morte. Eu vou pegar o cartão do Renato e vou colocar um monte de gema. Aí, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, pegou a granada. Eu já dei a granada. Acabou a minha dele. Nossa, eu matei na granada. Ó, amigo dele lá embaixo. Amigo dele lá embaixo. Batei os dois. Finalizei. Boa, Léo. Boa, boa. Mano, caninha atrás. Mano, caninha atrás. Mano, caninha atrás. Matei. Nossa, nem caiu. Já matei na hora. Boa, boa, boa. Caramba, Léo. Nossa, vamos bater os lute. Eu pensei que eu tinha granada. Eu tinha... É... Acertado ele na granada? Não, eu tinha... Eu pensei que eu tinha gel, aí eu tinha granada. Eu até joguei a granada, tá ligado? Aí, eu acho que eu derrubei ele na granada, mano. Não é, ó. Porque na hora que... Não, foi eu que derrubei. Aí, na hora que estourou, acho que foi a hora que eu matei. Nossa, mas deu tanto tiro nele também. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É que eu não tô enxergando. Ué. Vem, vem lá embaixo. Aonde? Não, é que tá no mapa. Só que minha mira eu não cheio. Achei. Achei, achei, achei. Aonde, aonde? Tá tirando nele. Mas fala o número. O número? É, lá em cima. Você tem que olhar no mapa, mano. Não, eu tô olhando o mapa. Aqui, ó. Vai, me segue. Vem, vem. Aqui, ó. Você tem que falar assim, tipo, Ah, ele tá no 265. Tá no 285. Eu não sabia desse aí, não. Você não é pro player, não? Eu sou... Cachupira. Olha aqui, meu Deus. Ele tá aqui, muito perto. Cadê, cadê, cadê? Tá correndo. Por que tem matei no mundo? Ó, eu vou me aqui, meu Deus. Acho que não. Não roubei, não. Fica de boa. Fica quieto. Roubou. Não roubei, não. Nossa, na caruda, viado. Ele é meu. Ele tava na minha frente. Não roubei, não. Fica de... Cala a boca. Nossa. Ah! Esse é no ar. Cadê, minha voz? Tá vindo? Tem dois aqui, tem dois aqui. Tem um monte. Matei, matei, matei. Suta, chegaram se você tinha morrido. Não, eu que matei. Viado, vamos andar de carro. Zé Carrinho? Não, Zé Carrinho só morre. Zé Carrinho só morre. Pô, não tinha mais um, não tinha? Mano, ô, minha bolsa tá muito lotada. De nada, coisa zoada. Não, eu não tinha mais um. Nossa, mano, minhas armas tá equipadíssimas. Quanto você matou? Nove. Nossa! Mano. Nossa! Eu não papei nenhum que o seu. Quê? Eu não papei, não. De nove, quatro era meu. De quatro? Ué? Tu é, moleque? Balançar as coisas aqui, velho. Mano, eu gosto de pegar bastante kit pra mim sempre ter kit, tá ligado? Vamos lá, na Luiz. Como que é o nome da Luiz mesmo? Onde? É lá. Mano, eu cadê dele? O que é o seu nome da Luiz? Cadê? Que número? Mano, tá no meio da rua. No meio da rua? Trezentos, trezentos, trezentos. Matei, matei. Ajei, ajei. Matei, matei. Matou. Matei dez. Você dá muito matador, velho. Matei dez, mano. Eu sou muito bom nesse jogo. Fede, aquele carro ali é muito rápido. Vamos pegar ele? Vamos. Dá um rolê? Só um velhinho e escutar um mandelão. Bora, bora, bora. Só vou pegar um cogumelo ali. Um cogumelo. Se eu dirigir, faz tempo que eu não dirijo. Vai. É que não tem carteira, mas eu dirigi. Mas pode ir. Tá, eu tenho. Ó o nosso camara aqui, rapaziada. Conversível. Ihuuu. Deixa eu já fechar a arma na mão. Entra aí dentro do carro. Olha aí o... Ah, já sai, velho. Já sai do carro. Do ar, ele vai me matar aí, velho. Cadê, cadê, cadê? Lívia. Vamos sem o mundo. Matei. Boa, 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 boa. Entra dentro do carro aí. Vamos, vamos. Ó o outro cara aqui. Ó o outro cara aqui. Cadê, cadê, cadê? Eu não tô vendo. Não tô vendo. O cara tá paradão, mano. Ah, o cachorro. O cara tá paradão. Vai, entra aí. Mocando. Entrei, vai. Bora, bora, bora. Tem alguém de bola, tô ouvindo. Lógico que não, é eu que tô dirigindo o carro. É verdade. Olha lá, esquerda, esquerda, esquerda. Tem um monte de mano. Mano, eu vou atropelar alguém de carro, mano, agora. Nossa, tem muita gente, mano. Ué, cara. Ué, ué. Toma o carro, ué. Bota, vou atropelar ele. Não, saia do carro. Vou correr, vou correr. Vamos sair, vamos sair. Bota ele. Não, não, não. Pera aí, tem muita gente. Olha lá no mapa. Verdade. Nossa, ele bateu na paredes, viado. Ele não morreu. Olha ele, cadê? Eu vou matar ele. Olha o outro cara de moto aqui, pulando por cima de nós. Eu vou de perto, matei, ó. Matei, matei, matei. Matei em um. Mano, você não tá me salvando, mano. Vou morrer. Cadê você? Matei um cara com a morri. Foi mal. Eu não te vi, viado. Eu morri. Achei que você tava matando também. Tem um cara caído no chão. Quem é? Mostra que tem muito loot, viado. Socorro, quase que eu morro. Viado, salve aí que eu vou carregar a vida. Olha o maluco que tá aqui atrás de mim. Eu vou morrer, viado. Eu vou salvar você. Vai, matei. Eu matei ele, só vai morrer. Viado, um tiro, morro. Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Já salvei a vida. Boa. Qualquer coisa eu tenho gel aqui. Vou deixar o gel no pente. Vai, mano. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Caramba, mano. Tá insano. Viado, tá muito bom esse jogo, viado. Tá muito insano, mano. Vai, vai, vai. Nossa, tá fechando assim. Corre. Mano, esse cara entrou aqui pra dentro da casa. Ele tá de MP40. Ele tá vivo ainda? Tá. Ah não, mata esse cara aí. Ele tá de brincadeira. Ele tá de MP40, tá ligado? Ele tá com uma arma muito de perto, muito boa. É, mas não pode chegar a parte dele. Mata de longe. Eu tô com a MP19, tá ligado? Mas de perto eu tô com aquela... Vamos ver onde a zona vai fechar. Tá ligado? A UMP? É. A UMP? Ó, a zona vai fechar aqui, ó. Lá em cima, tá vendo? Vamos corrigir já dessa zona. Mano, o cara... O cara tá por aqui, mano. O cara tá atrás de mim, coronado. Nossa, ele jogou uma bomba em mim, que eu quase morri. Mano, tem um cara bem aqui, velho. É possível. Vou recarregar minha vida. Ele jogou uma bomba em mim. Cadê o cara, mano? O mapa tá aparecendo aqui. Você não viu a bomba que ele jogou em mim? Gelo, eu tô recarregando minha vida atrás desse gel. Gelo, ele rompou minha vida inteira. Você como que eu não morri agora? Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Ai, morri, mano. Ele tá de MP40 dentro da casa. Volta aqui, volta aqui. Dentro da casa? Morri, 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 morri. Cadê ele, cadê ele? Eu morri! Ele tá aí dentro, ele tá aí dentro. Se tem bomba, joga aqui na janela. Tem bomba? Tem, deixa eu achar bomba. Ah, não tem. Não, essa aí não é bomba idiota. Eu sei, eu sei. Joga, joga, joga ali. Essa aí, não é lá em cima. Lá em cima! Ah, vou morrer pela minha bomba! Não, morrer pela minha bomba! Não, mano. Não, mano. Ela quis dizer que ela é muito burro. Você é muito burro, mano. Você é muito burro. Não, mas foi, 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 foi... Ah, foi horrível. Nossa senhora, minha bomba. Não, foi da hora, não. É que eu não sabia qual a janela tem que ir lá embaixo. Você é muito burro, meu Deus. Você me matou, me matou, minha irmã. Eu me matei. Suicídio, minha irmã. Mano, coloca no replay aí, editor, pelo amor de Deus, mano. Vai, velho, que eu nato muito burro, mano. Às vezes eu tava morto, né? Eu nato muito burro, mano. Pelo amor de Deus, a misericórdia. Joga, joga, joga ali. É essa aí, não é lá em cima. Ah, vou morrer pela minha bomba! Não, morrer pela minha bomba! Deixa eu ver quanto que eu matei, mano. Olha aqui. Você é ativo. Mano, eu não matei, não. Matei todos os... Você matou o dobro de mim, minha irmã. Matou 12. Matei 12, rapaziada. Nossa, tem muita gente, mano. E agora eu tô como? Nível 4, rapaziada. Já já tô nível 5, mano. E agora eu tô como? Tipo, a sua merda. Esse é nível 4. Rapaziada, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês querem mais vídeos de Free Fire, eu acho que eu vou fazer um vídeo tentando recuperar a minha conta antiga. Se não der certo, eu vou ficar com essa aqui mesmo. Eu vou pegar o cartão do Renato pra colocar a Dima na minha conta. Que patou, né? Dá tanta uma Dima pra vocês, mano. Então vem comigo que vai ter vídeo de mais no canal. Se vocês gostaram, mano. Deixa muito seu like, se inscreva. Então é isso. Valeu, falou. Ui. Mano, você é muito bom. Muito bom, garoto. Não é isso, vídeo. É muito bom. Ah! Acabou. Tchau. Tchau.